Bom galera, vou mostrar então aqui a minha localização onde eu estou morando Vou mostrar também o palácio onde eu vivo Vocês não vão nem acreditar o quão bom ele é Vou começar aqui pela vizinhança Aqui ó, esses aqui são os meus vizinhos Esse aqui é o meu vizinho mais próximo Aqui a porta dele, C2 Olha a vistazinha que maneiro Olha lá a montanha, esse aqui é só o quintal né Esse aqui é só o quintal, calma que a gente entra Entendeu? Vamos lá, olha só, a 10 metros da minha casa O que que tem aqui? Vamos ver A pista onde passa o ônibus Acho que dá até pra ver o ponto aqui, ele é aqui em frente o ponto Ônibus de graça, que vai pra qualquer lugar da cidade Bom demais né? Vamos continuar aqui, vamos entrar agora então, vocês já viram a vizinhança Estacionamento, não vou nem falar os carros que estão ali se eu não ficar nem bolado Então vamos entrar aqui Unit C3 Aqui ó, esse aqui é o ar do celular Vamos entrar então pra ver como é que é o negócio Aqui ó, chegamos aqui na cozinha Vou fechar aqui a porta que tá uma friaca Só um segundo Aqui ó, esse aqui é a cozinha totalmente equipada Fogão Que não tem fogo, isso aqui é elétrico Não sei como é que funciona, mas esquenta demais Mas por enquanto só vai ser usado pra isso aqui ó, miojo Porque ninguém tem dinheiro nessa porra Entendeu? Esse aqui custou, quanto mesmo? 15 centavos americanos cada um Então olha só o estoque que a gente fez Pra durar, pra durar até a gente ter emprego pra poder comer comida de qualidade Enquanto isso ó, tem uma torradeira aqui Isso aqui eu não sei muito bem exatamente o que que é Mas deve ser pra fazer alguma coisa boa Os documentos aí Aqui a pia Tem tudo aqui, tem tudo Esse aqui eu tô de patrão Olha lá Talheres O lixo Vamos ver aqui ó Prato Tem tudo, tem tudo que eu possa precisar Tem tudo que a gente possa precisar Olha só que legal essa pia aqui ó Tem até uma trituradora aqui ó Pra triturar qualquer coisa Olha lá Até se tu jogar metal aí essa porra come Mas eu não vou estar usando muito essa pia Porque quem lava a louça é trabalho braçal E quem faz trabalho braçal é pobre Aqui ó Lavadora automática Que eu ainda não descobri como é que vai usar Mas eu ainda vou aprender Mas agora vamos pra parte que eu mais gosto dessa cozinha Que é essa geladeira aqui Ultra moderna Se liga só Cliquei aqui ó Água Pode ser gelo Gelo mais pesado Gelo mais neve Água Como se fosse um filtro Bota o copo aqui Cai a água Quer coisa melhor que isso? Hum, fresquinho Aqui ó Vamos testar o gelo agora Só apertar aqui no gelo Pá Vamos lá Opa Calma Gelo grosso Tá vendo? Maneiro né? Se quiser ainda pode botar um gelo diferente aqui Que é um gelo mais fininho Maneiro né? E dentro dessa geladeira Olha o que o cara deixou pra gente Cerveja Mais cerveja aqui embaixo Mostarda Tudo isso já tava aqui quando a gente chegou Entendeu? Não, esse aqui não Esse aqui a gente comprou Queijinho Presuntinho Freezer aqui Um batata frita Sorvete Que também tava aqui quando a gente chegou Melhor coisa dessa geladeira É que esses lances aqui da água do gelo Não precisa Ficar enchendo de água Tem um cano que já fica ligado aqui direto Isso aqui vai de uma vez só Você não precisa ficar botando água Vamos partir aqui pra sala de estar Onde eu provavelmente vou passar meu natal Minha sede de natal Aqui é o cavalinho que eu ganhei Por abrir uma conta no Wells Fargo Entendeu? Então vamos lá Aqui é a sala de estar Aqui é a mesa de jantar Aqui, agora vamos pra sala Se liga só na sala Que isso, hein? Se liga na mordomia Olha lá TV de 42 polegadas Com direito a tudo DVD TV a cabo com um trilhão de canais Mini system Aqui a visão panorâmica aqui da sala Sala de estar Sala de jantar ao mesmo tempo Cozinha Aqui, a janela aqui Vamos dar uma olhada na vizinhança De novo Aqui, lá fora Beleza Isso aqui ficou só o primeiro andar Só o primeiro andar Fica muito calmo aí que a gente vai subir Aqui, vamos subir então Vamos subir ou vamos descer? Vamos descer então Depois a gente sobe Aqui, ó Isso aqui eu não vou vir muito Porque como eu fui mais rápido Eu peguei lá em cima Então meu quarto é lá em cima Mas de qualquer jeito Eu vou fazer um tour completo Só pra você ter uma ideia No Na parada aqui, ó Então, estamos chegando aqui embaixo Se liga só No porão Vamos ver aqui, ó Beliche aqui Outra TV Também de... Não, essa aqui deve ser 32 32 polegadas Que não tá mal, né? Não é ruim não, né? Vamos ver aqui A gaveta com... Ih, ó lá O que que é isso aqui? Daily Events Buttermilk Pô Quem é que ainda tem videocassete, mano? O que é isso? Bom E, ó lá Meet the parents Isso é engraçadão Bom Continuando o tour aqui Aqui Então esse aqui é o quarto do porão Tranquilo O beliche duplo Vamos ver o que é mais aqui? Vamos continuar aqui Tem um banheiro também Vamos ver Cadê a luz aqui? Banheiro aqui do porão Espelho Privada Chuveiro aqui E a melhor parte Não tem que sair de casa pra... Pra lavar a roupa Se liga Lavadora e secadora Com tudo... Tudo que precisa Tá aqui, ó Entendeu? Isso aqui é um quarto anexado Vamos entrar aqui O quarto anexado é o quarto do beliche Entendeu? Pra variar, outra TV, né? Entendeu? Deve ter o quê? Mais cinco nessa casa? Porra, muita TV, né? Closet aqui Sofá Ficou meio esquisito, né? Mas tá tranquilo Olha lá Tem dois quartos meio canexados aqui Com uma... Um sofá bloqueando o caminho Mas tá tranquilo Vamos lá Depois eu volto aí pra pagar a luz Subi aqui Vamos ver agora O segundo andar Pô, esse quadro aqui é maneiro, hein? Olha esse quadro aqui O maluco fazendo esqui aí Maneiro, né? Vamos subir, então Tá, estamos chegando aqui No segundo andar Que é onde eu estou morando Vamos lá Esse aqui é o meu banheiro Meu banheiro Minha privada Meu chuveiro Aí Minha toalha aqui Minhas coisas Até que o meu banheiro Tá bem humanizado, mano Não posso dizer o mesmo No meu quarto Mas até que o banheiro Tá tranquilo Vamos lá Meu quarto Então primeiro Esse aqui é o meu quarto Pra esculachar um pouquinho Outra TV Tinha que ter, né? Qual o quarto aqui Dessa casa que não tem TV? Também tá net aí Com todos os canais Então aí, ó Minha TV Esse quadro aqui também é maneiro, hein? Minha cama Um pouquinho bagunçada Minhas coisas aqui Aqui é o closet com minhas coisas Também tem as do Gil Sandro aqui Maneiro, né? Aqui também tem coisa Nossas malas Nossas roupas Vamos pra suíte agora Infelizmente já está tomada Pela Lígia Já o domínio dela Isso aqui, ó Mas vamos ver Aqui Isso aqui A gente tava usando Pra procurar emprego Jornal Classificados Tem um closet aqui, ó Dá pra pôr muito sapato, hein Lígia? Beleza, hein? Olha lá Pô Closet grande aqui, hein, cara? Maneiro, hein? Você se deu Pô, você se deu bem, Lígia Caramba, hein? Vamos ver aqui Outra TV Óbvio Não vou nem precisar Se nem me comentar isso Vambora Aqui O banheiro Aqui O teu chuveiro é o melhor Desparado, cara O teu é o único que não é banheiro É chuveiro, né? Que é uma merda Tu fica pisando em relevo Aqui não Aqui é seu não Porra, Lígia Tá vivendo bem, né? Aqui, ó O que não falta nessa casa é toalha Esse cara deve ter deixado um trilhão de toalhas nessa casa Eu nunca vi isso, cara Isso aqui não é de ninguém, não Isso aqui é da casa mesmo Não é do Gil Muito menos minha É o que mais tem nessa casa é toalha e papel higiênico Olha lá, mais aqui Mais toalha Porra, só tem toalha nessa casa O que que é isso aqui? Cotonete Que beleza, hein? Acabei de descobrir Isso aí Bom, tomo acabando aqui o tour Isso aí Eu sei que vocês tão perdendo Enquanto vocês não chegam aqui Mas não tá tão bom assim não, gente Tá difícil de arranjar um emprego, entendeu? Tô batendo perna pra caramba aí Circulei já essa cidade inteira Se deu bem Quem já chega aqui com o emprego certo, sabia? Tá difícil Brazuca pra tudo quanto é lado Não aguento mais ver Brazuca Não aguento mais Biblioteca hoje tinha uns 30 Mas é isso aí Eu vou achar esse emprego Cedo ou tarde eu chego lá Outro quadro aqui muito bonito também Beleza, hein? Sendo que isso aqui tudo a gente vê ao vivo, né? Aqui fora tem isso tudo Bom, galera Acabou o tour aí Espero que vocês tenham gostado Valeu! Galera, esqueci de falar uma coisa aqui bem importante Merece atenção Eu quero mostrar aqui pra vocês A faca! Eu quero que vocês gravem bem essa faca aqui, tá vendo? Grava bem essa faca, bem afiada Porque essa faca Tem um propósito específico Já vou dizer qual é Olhem bem aqui Para o termostato Está marcando Quanto? Sessenta e pouquinhos Isto aqui fica Quem mudar Quem mudar isto Quem ousar mexer no termostato Vai ter que enfrentar A faca Será assassinado por mim Quem mexer nessa porra Entendeu? Essa parada aí Eu e o Gil Vamos assassinar Quem quer que esquente essa casa Porque nós gostamos de frescor Então é isso aí Tá dado o recado Tchau Tchau Obrigado.